Salve, 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 minha rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Pois é, meu povo, chegou o dia. Chegou um dia que era pra ser muito mais aguardado, muito mais esperado e muito mais aproveitado pelo torcedor do Atlético. Acho que o momento ruim no Campeonato Brasileiro não permite a gente olhar da real maneira, com a visão menos embaçada possível para o que representa um Atlético e Racing pela Copa Sul-Americana, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Um confronto ainda numa fase mais avançada da competição, um jogo fundamental para o Atlético ainda tentar fazer alguma coisa no Centenário. O último respiro do Atlético no Centenário contra um dos maiores clubes do futebol argentino, um clube tradicionalíssimo, um clube que tenta voltar aos caminhos de uma relevância internacional maior. É até curioso, né? Porque a gente reclama do Atlético e tal, mas quando você para para ver que nas últimas temporadas, internacionalmente, o Atlético é um dos maiores clubes da América do Sul, bate um orgulhinho, bate um sentimento ali de puta. Apesar de tudo, a gente ainda vem construindo uma história muito bonita e eu espero que esse confronto contra o Racing seja mais uma parte dessa história muito bonita que o Atlético vem construindo, principalmente depois de 2018. Já falei para vocês, já jogamos contra a River e ganhamos, já jogamos contra a Boca e ganhamos. Agora a gente vai pegar mais um dos grandes da Argentina. E no futebol argentino tem uma expressão que é muito famosa, que é a música da seleção, enfim, que é Uou, Argentina, vamos, ponga uevos, que ganhamos, que é basicamente, bota em raça que a gente ganha. E eu acho que é o principal lema para o Atlético nesse confronto contra o Racing. Se a gente for levar em consideração quesitos técnicos, se a gente for levar em consideração quesitos de um time jogar bem, de um time criar, de um time se encontrar, se conectar para levar perigo ao adversário, o Atlético tem para dar e para vender. Mas o Atlético precisa estar ligado no jogo, o Atlético precisa estar competindo no jogo para conseguir alinhar essa parte competitiva com a parte técnica. E aí eu acho que vai ser ao natural a classificação contra a boa equipe do Racing. Acho que viver o jogo é o maior desafio para o Atlético. É muito doido, porque há algum tempo atrás era um Atlético que vivia muitos jogos, mas não conseguia criar. A chavinha, ela realmente virou. E agora é um Atlético que se apega muito a essa produção ofensiva acima da média nos últimos jogos para enfrentar um dos principais clubes da Argentina. A produção do Atlético é de produzir 25, 26 chances por jogo, um número muito acima da média. Acho que vem chamando atenção o funcionamento do meio campo do Atlético, com o Bruno Zappelli muito bem. O João quando entra fazendo o papel dele, o Gabriel sendo uma peça muito importante com a ausência do Fernandinho. Então acho que dá para dizer que num momento de instabilidade, o meio campo comprova uma teoria que a gente tem desde o começo da temporada que ao natural seria um setor protagonista. A grande questão é que se o Atlético quiser se classificar contra o Racing, o Atlético não pode perder tantos gols. O ataque, eu acho que ele vive até um momento ok, mas o fato de perder tantas e tantas e tantas chances cria uma pulga atrás da orelha em relação a beleza, criar a gente vai, criar a gente está tranquilo, que vai ao natural, que vai ser algo que o Atlético hoje ele apresenta. Faz parte do Atlético ser um time criativo, mas precisa matar, precisa ser eficiente, precisa ser eficaz para a gente já construir uma boa vantagem na Arena da Baixada para ir viajar para o jogo não é o cilindro com uma vantagem confortável. É importante lembrar, a gente está vivendo um retrospecto muito legal com o Martim Varini em Copas dentro de casa contra o Ipiranga, vitória de 3 a 0, contra o Serro Portenho, vitória por 2 a 1, contra o Belgrano, vitória por 2 a 1, contra o Vasco, vitória por 2 a 1, contra o Bragantino, vitória por 2 a 0. Então, desde a chegada do Martim Varini, o Atlético, ele venceu todos os jogos contra adversários em Copas dentro de casa e marcou mais de um gol também em todos os confrontos. O retrospecto, ele fala bastante de um Atlético, eu acho que nessas partidas, com o apoio do torcedor, consegue viver mais o jogo, né? A gente está vivendo um momento da Arena da Baixada tendo o seu efeito muito contestado. Eu acho que a partir desse retrospecto em Copas, a gente entende que o problema é muito focado no Campeonato Brasileiro e ter que deixar de sair o mais rápido possível. Falando um pouquinho sobre a equipe, a gente deve ter o Mikael no gol, assumiu de vez a vaga do Léo Link e é muito doido assim, cara, porque a ausência do Bento, eu subestimei a ausência do Bento. Eu vou ser bem sincero com vocês, não que o Mikael estivesse bem, mas eu achei que a gente ia saber lidar melhor com a ausência do Bento. Achei que a gente ia reagir de maneira mais confortável à ausência do Bento. Eu quero corrigir essa análise. Eu acho que o Bento também vinha em oscilações, mas eu acho que o quanto a gente vem sofrendo pela ausência do Bento é bem significativo. Aí Eric, Kaique Rocha, Thiago Heleno e provavelmente o Fernando na lateral esquerda. A questão dos laterais, eu tenho uma dúvida tática muito grande com a presença do Fernando, porque o Esquivel está mais acostumado a fazer uma saída de três. O Esquivel está muito mais acostumado a ser esse terceiro zagueiro, o Fernando nem tanto. Fez esse posicionamento contra o Cuiabá, mas eu acho que o Fernando se sente mais desconfortável sendo um volante, o posicionamento que o Eric faz hoje, só que pelo lado esquerdo. Vamos ver se o Eric vai fazer a saída de três. Eu acho que o Varino entende a manter o Fernando, mas eu temo por um certo desconforto que o Fernando possa sentir ali. Nossa Zaka, Kaique Rocha e Thiago Heleno vai ter muito trabalho com o ataque veloz do Racing. O Racing tem três pontos de velocidade no ataque, na direita, na esquerda e no centro. Adrian Martínez, Roger Martínez, o Maximiliano Salas, o Carboneiro, são todos jogadores muito intensos que a todo momento tentam acelerar o jogo. Então, nossa Zaga vai ter que saber controlar a profundidade, nossa Zaga vai ter que saber controlar essas transições rápidas do time do Racing. Eu acho que a gente tem um exemplo muito bom, por isso que eu venho falando até que a defesa do Atlético vem melhorando, que é o confronto contra o Fortaleza. Basicamente, o Fortaleza teve uma chance e também era um time com as características muito parecidas do Racing, de pressão, de aceleração, de ter pontas rápidas. Marinho, Moisés, entrou o Breno Lopes. Eu acho que o Atlético conseguiu controlar bem. Espero que a gente mantenha esse nível de atuação. Acho que a gente precisa estabilizar essa defesa o mais rápido possível. Eu acho que o jogo contra o Fortaleza, querendo ou não, pode ser considerado um bom exemplo. Aí a gente vai para o meio campo, como eu falei, o meio campo, o setor que está mais funcionando do Atlético. Hoje você vai ter o Gabriel como essa peça que recebe esse primeiro passe, esse camisa 5. E acho que o Gabriel é uma peça que eu queria ter desde o começo do ano o rendimento atual do Gabriel. Eu acho que se a gente tivesse desde o começo do ano, a gente teria uma dupla muito segura, muito madura, Gabriel e Fernandinho. Eu espero que o Fernandinho ainda volte, é o tempo da gente aproveitar esse bom momento do Gabriel, que é um roof-roof, que é um pitbull, mas um Gabriel que também vem sendo muito importante na parte construtiva da equipe, vem sendo muito importante na parte de ditar situações de jogo, ditar ritmo de jogo, qualificar a saída de bola, sempre pensando no passe progressivo. Então hoje o Gabriel é sim um dos principais jogadores do Atlético. Ao lado dele deve ter o Christian. Eu acho que a decisão de escalação do Christian é uma decisão que deveria partir muito levando em consideração o quanto o João vem produzindo. O João contra o Fortaleza não fez um grande jogo, botou o Maestrian em condição de finalizar na pequena área e meteu uma bola na trave. Então é uma escalação que eu questiono. É uma escalação que apesar dos gols do Christian em Copa, eu acho que até pelo jogo que o Atlético joga, eu vejo dificuldade do Christian ser o construtor que ele já foi. Então assim, eu gostaria de ver o João Zappelli, mas beleza. Aí você tem o Bruno Zappelli à frente. Eu tô doido pra ver o nível de atuação do Zappelli, cara. Eu tô doido pra ver, porque o Racino é um time de grandes volantes, né? O Racino é aquele time que tem aquele pegador e tal. O Nardone é até bom jogador, mas nada demais. Então assim, acho que o Zappelli vai poder aproveitar muito uma faixa central do campo, que é uma faixa que o Racino vem sofrendo alguns gols. O gol, inclusive, contra o Boca no último jogo, é um passo em profundidade que partiu da zona central. Então acho que a zona de atuação do Zappelli é uma zona que o Racino tem dificuldade pra marcar. O momento do Zappelli é muito bom, vem criando muitas oportunidades, vem criando muitas chances. Então acho que a gente vai poder contar com o nosso camisa 10. Eu tô muito ansioso pro Zappelli ter uma noite de camisa 10. Tem uma noite que, assim como foi contra o Bragantino, assim como foi contra o Vasco, assim como foi contra o Serro, que vinha fazendo uma boa partida até ser expulso. O Zappelli que entra no jogo e traz todo o talento dele pra gente, que a gente precisa bastante. Não ataca a Canob, o Coelho e o Mastriani. Nenhum grande destaque pra Canob e o Mastriani, muito pelo contrário, mas pra Thomas Coelho sim. Se você pegar as partidas que o Coelho vem fazendo em Copas, é realmente acima da média. E acho que é algo muito interessante que o Coelho pode explorar um contra um. O Coelho traz esse enfrentamento constante o tempo inteiro. O Coelho cria a vida do marcador dele, o inferno. É basicamente assim em todo jogo. Contra o Fortaleza, o fez a vida do Felipe Jonathan, o inferno. Contra o Vasco, o fez a vida do Piton, o inferno. Então assim, é bola no Coelho permitir que o Coelho vá pra cima. permitir que o Coelho enfrente o marcador e tentar encontrar o Coelho, obviamente, nessa condição de um contra um. Do banco de reservas, acho que a gente tem boas alternativas, tá? Principalmente o João e o Julimar. O Atlético precisando de gol, o Atlético precisando de uma pontuação ali pra desequilibrar a partida. Eu acho que o Julimar precisa entrar no lugar do Canob. Eu acho que o Varini, ele protege muito o Canob. Não justifica esse apadrinhamento que o Varini tem em relação ao Canob. Vocês sabem que eu gosto do Marti Varini, vocês sabem que eu quero um grande tempo o Marti Varini no comando do Atlético, mas eu acho que rola uma injustiça. O Varini é injusto com o Julimar e é injusto com o Canob, porque o Canob não merece esse titular incontestável. E óbvio, o João, né? Se você não escalar o João, você tem a opção do João Cruz, vindo do banco de reservas. Enfim, vamos tentar desfrutar desse dia. O conselho que eu dou pra gente é esse. Vamos tentar desfrutar de uma grande noite de Copa, vamos tentar desfrutar de uma grande noite em um jogo decisivo contra um grande time. Acho que é algo que a gente pode, mesmo nessa fase horrorosa que o Atlético está vivendo, aproveitar da melhor maneira possível. Um jogo grande, dia de Atlético, dia de enfrentamento decisivo em Copa Sul-Americana. Óbvio que eu queria estar em outras condições do Campeonato Brasileiro, mas acho que não tem como não tentar desfrutar no melhor momento nesse cenário. Valeu, pessoal. Tamo junto, Arás.